A veterana que já marcou mais um jogo treino amistoso para esse final de semana aqui no estádio do Lancha Filho, no sábado, às 10 horas da manhã a Francana vai receber a equipe sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto É a Francana sub-23 contra o sub-20 do time de Ribeirão Preto A entrada é um quilo de alimento não perecível para aquele que quiser participar e lembrando que a promoção da Francana continua vendas na loja da Francana, lá no lanchão, para o passaporte, para o Campeonato Paulista São cinco jogos que serão realizados na primeira fase em Franca O preço do ingresso nesse passaporte é um combo, R$ 100 e a numerada R$ 200 Então o torcedor pode, inclusive, parcelar, pode fazer a sua negociação porque é um passaporte importante para que a Francana lote o lanchão faça uma bilheteria forte nesse campeonato e tenha mais recursos financeiros para investir e crescer cada vez mais, né Samuel? Exatamente, e é uma boa opção de passeio aí no sábado pela manhã Francana e Botafogo no estádio Lanchão Boa sorte, veterano